Vamos começar agora com a retrospectiva da sessão 6 de The One Ring 2ª edição, onde os personagens se viam em Pelagir, no famoso porto de Gondor, e lá conversavam com o Capitão Torongil a respeito da sua... Aliás, eles tinham acabado de participar do conselho e conseguiram convencer os regentes, as pessoas responsáveis pelas embarcações em Pelagir, com o auxílio do Capitão Torongil, para poder seguir na missão, que é auxiliar o Capitão a despistar os navios de um bar, os personagens indo por terra e ele por mar e depois por rio e depois por mar. Só que eles, voltando lá para um ponto de encontro que eles chegaram, que eles se encontraram com o Capitão Torongil em Pelagir, eles perceberam que estavam sendo seguidos, o grupo se dividiu, o Nihar e o Braavos foram junto com o Capitão, a Idril e Tortek ficaram para verificar quem essas pessoas estavam seguindo, Idril e Tortek conseguiram descobrir que eram os próprios soldados, a pedido do filho do regente de Gondor, que estavam seguindo eles para garantir a saída deles de Pelagir, e eles conseguiram ali se entender com esse pessoal, e depois, na outra cena, Nihar conversando com o Capitão, ele descobriu que eles teriam que, de forma abrupta, de forma não planejada, a pedido do Gandalf e também com o consentimento do Capitão Torongil, visitaram uma ilha chamada Metbir, porque supostamente os corsários estariam de posse, talvez corsários, talvez criaturas associadas a eles, não se sabe ao certo, mas estariam de posse daquela relíquia que eles almejam quebrar lá em um bar, que é a pedra quebra-mar, eles estariam de posse dessa relíquia, estariam de posse de um cinzel, para que quando os barcos, os inimigos esperariam os barcos do Capitão Torongil passar, pelo encontro do rio com o mar, para poder destruir esses barcos. Com essa suposição, eles planejaram visitar essa vila Metbir, para poder tentar interromper essa circunstância. Só que aí, nesse meio tempo, outra coisa aconteceu, tocou a corneta de Gondor ali, em último instante, alertando eles de um perigo, o Capitão Torongil teve que sair rapidamente, atravessar o rio para poder se encontrar, tentar ver o que estava acontecendo, e os personagens acharam por bem se direcionarem sozinhos para a missão de Metbir. Eles perderam o barco, depois conseguiram outro barco, no final das contas, por sorte do destino, pegaram o barco mais resistente, foram com alguns alunos da escola náutica de Pelargir, conseguiram traçar o caminho pelo rio para chegar nas proximidades de Metbir. Metbir, chegando lá, porém, eles, no finalzinho da sessão, eles já avistam a cidade, aparentemente está um pouco abandonada, com menos iluminação do que o habitual, menos, de novo, essa palavra me persegue, menos, gente, não existe a palavra menos, isso aí é trato social de infância, que eu não consegui tirar, enfim, e aí, menos, menos, eles estavam, a vida estava com menos luzes acesas, tochas, uma quantidade pequena, eles se aproximaram e se depararam com uma diligência desconhecida, que é essa que eu mostro na tela para vocês agora. E foi assim que nós terminamos a sessão 6, The One Ring, e vamos começar agora com a sessão 7. A Sessão 7 A Sessão 7 A Sessão 7 A Sessão 7 E voltamos definitivamente com a sessão 7, com os personagens se aproximando da vila, Matt Beer, já avistando, de uma distância razoavelmente segura, essa diligência desconhecida. Antes da gente começar a nossa live de hoje, eu vou alertar os jogadores e a galera que nos assiste do chat, que podem acontecer cenas de gatilho que até então não foram exploradas durante o jogo, se isso é por acaso incomodar, trazer algum incômodo para os jogadores e pessoal do chat, por favor, façam aí o saque da carta imaginária, a carta X, a carta que interrompe a narrativa que a gente corta a cena, ou faz aí o efeito do véu para poder não tratar dos assuntos. Talvez existam questões de violência, talvez prisão, talvez afogamento, coisas assim, tá? Então fica aí, advertidos sobre o tema. Bom, personagens, nós estamos às... é de noite, tá? É de noite, a viagem foi cansativa de barco, apesar do barco ser seguro. Vocês estimam, assim, por serem viajantes experientes, digamos assim, que deve ser em torno de umas 20 horas, mas é só uma estimativa, se vocês quiserem precisar melhor isso, a gente faz aí na narrativa. E vocês veem a vila, Matt Beer, a distância com essas tochas um pouco iluminadas, tá? E essa carruagem com uma pessoa dentro, vocês estão mais ou menos próximos já da carruagem, ela está do lado da vila, essa vila ela fica o seguinte, ela fica na orla do rio, ok? Na margem do rio, do rio que vocês navegaram aí, é aquele rio turbulento lá, né? De o Anduim. E do outro lado fica uma floresta, beleza? Essa floresta é até um pouco densa, essa carruagem ela está no caminho para a porta principal da vila, que é esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é a porta principal da vila. Na lateral da vila tem uma espécie de um barranco, tá? De terra e pedra, que as casas ficam um pouco mais altas. E nesse espaço aqui é uma pequena floresta, essa carruagem ela está mais próxima da floresta, assim. Um pouco do lado da estrada que chega. A princípio tem uma pessoa caída dentro dessa carroça, mas vocês não conseguem distinguir nem se ela está acordada, porque ela aparentemente está caída e não se mexe. O que vocês querem fazer? Saudade de detectar o mal, hein? Bora lá. A princípio é observar, né? Principalmente o que está na carroça. Eu vou deixar esse papel com a elfa, para a gente não precisar se aproximar. Eu ia me aproximar, só que assim, né, para ir de pé, para tentar olhar na frestinha, assim, da carroça, ver o que eu enxerro com os meus olhos élficos. Aí você quer fazer... E o P é movimento na vila, né? Ah, tá. Então, essa aproximação que você quer fazer é furtiva? Sim. Então vamos fazer a tua rolagem aí de... Stealth? Você quer gastar roupa? Você está muda, tá? Não. Passei. Não, não laço. Mas eu tirei um 6. Perfeito. Você quer fazer mais silenciosamente, mais rápido com esses 6 aí? Obter alguma... É, nesse caso, eu acho que você aplica isso. Eu tenho os dois. Tem que ser só um? Não, silenciosamente eu já estou, né? Pode ser mais rápido. Já estou furtiva. Você consegue fazer rapidamente chegar próximo dessa carruagem de forma silenciosa. E os outros personagens estão avistando a vila, né? Que eles declararam. Beleza. A vila, cara, tem tochas. Mas pela quantidade de casas, a quantidade de tochas acesas num período noturno é pequena. Não é natural. Até por ser uma vila ali em região perigosa, né? Ao sul de Gondor ali. Abaixo do Anduin. O que é que tem na caverna? Tem uma pessoa, um senhor. Um senhor deitado. Ele, aparentemente, ele está acordado. Ele está resmungando umas palavras. Umas palavras praticamente inaudíveis, assim, com difícil de compreensão para você. Vou botar a imagem dele aí. É um senhor. Ele está agachado em posição fetal ali. Com a cara meio... Os olhos dele, uma coisa curiosa. Os olhos dele estão brancos. E você não consegue perceber o globo ocular. E é como se ele estivesse olhando para a floresta, mas sem a expressão de estar analisando alguma coisa. Até aquela expressão perdida. É agachado ali, resmungando. Mas ele está amarrado? Não. Agora não sei se eu falo com ele. O que vocês acham? Eles estão lá para trás, tá? Tá, eu vou chegar mais perto, assim, tentar cochichar para ver se ele olha para um gato, tipo... Cara, ele não te... Parece que ele não te escuta. Ele não tem nenhum movimento, nenhuma reação. Ele está fazendo um movimento repetitivo, assim, como se estivesse balançando. Eu vou atrás dos outros para falar o bocado do cara. Aí você volta lá para trás. Beleza. A elfa está voltando. Vocês percebem ela. E agora, corta um pouco a observação da elfa, vocês percebem o seguinte. Parece que uma das tochas está rondando a vila, como se estivesse fazendo uma vigília, na parte interna do portão. Uma coisa curiosa é que na torre de vigília não tem ninguém. O que vocês querem fazer? Primeiro, vamos tentar... A elfa está voltando, mas ela consegue nos ver? Ela consegue ver vocês, ela sabe onde vocês estavam. Ou vocês se movimentaram? Então, eu queria, justamente, acenar para ela, mostrar o ponto de luz andando e a gente manter movimento para poder, caso a luz esteja no nosso caminho, a gente desviar dela, né? Tá. Você mostra a elfa, para a elfa, a luz se movimentando dentro da cidade. A luz, aparentemente, ela não percebeu vocês ali. Ela não está nem preocupada com a carroça, nem com nenhum movimento de fora. Parece que ela está fazendo uma ronda. Ela está mais para dentro mesmo. É, é como se estivesse fazendo uma vigília dentro do território cercado. Certo. O homem catatônico, ali naquele lugar que eu fui ver, ele está com os olhos revirados, assim, ó. Ele está catatônico, balançando. Tentei chamar ele, mas ele não ouviu. Conseguiu alguma coisa que o identificasse e respeita, assim, ou nada? Não, ele estava em posição fetal, não consegui. Não ia ver nada demais. Mas, o cabelo estava desorientado. As roupas eram roupas de plebeu, de prisioneiro. Como que eram as roupas, Néstor? Pareciam roupas de aldeão, só que são roupas mais... Não são roupas igual a de Gondor, por exemplo, nem de Pelargir, mas elas são de um aldeão mais culto e talvez mais... Se elas não tivessem rasgadas e sujas, você percebe um alinhamento bom com aquelas roupas. É isso que você percebeu. Ele parece que é da classe média, mas as roupas estavam muito sujas e rasgadas. Ele deve ser alguém que já foi influente, talvez. Um escribo, algo desse tipo. Acho que podemos deixar ele no momento e verificar lá dentro. Depois resgatamos. Não tem ninguém preocupado com a carroça, né? Aparentemente, não. Talvez, se a gente pegar ele, pode desviar a atenção. É, ele está catatônico, balançando, não sei, talvez ele se assuste, grite, né? Tirar ele para deixar... Talvez ele se assuste, grite, também. A gente pode, talvez, achar um animal para botar na sua carroça, levar ele para onde quiser. Sim, sim. Podemos deixar essa carroça para o final. Vamos ver a cidade. Tem um ponto de luz ali. Está tendo vigia. Vamos tentar achar... Ou vamos esperar... A torre parece que está vazia, né? Aparentemente, parece que sim. Essa espovoada, essa aldeia, só tem uma entrada? Ah, sim. Vocês não... A outra está para o lado da costa, né? É, ela não tem nem porto, na real, tá? Ela não tem... Aparentemente, vendo daí, ela não tem nem porto. Ela tem esses barrancos aqui do lado esquerdo e essa entrada, pelo que vocês estão vendo. E, é claro, do lado da costa, se vocês forem margeando aqui, vocês conseguem ter acesso a uma parte sem a cerquinha aqui, que é de madeira, tá? É uma cerca... Ah, tá. A alta, assim, dá uns dois metros, mas é de madeira. Certo. Vamos, então, esperar essa luz, acredito, ir para o outro lado, né? E nós conseguimos entrar para poder ter um acesso melhor. Nesse momento, a luz está mais ou menos aqui atrás, ó. Peraí, peraí, peraí. Bem lá no final. Só tem luz ali? Não. Então, vamos lá. Tem a luz que está se movimentando aqui. Tem uma luz aqui e tem uma luz aqui nessa casa. Só. Só. Ah, vocês querem entrar pela porta da frente ou por aqui? Ali. Pela porta da frente, não. Pela primeira... Em primeiro lugar, acho que a gente deveria arrumar um lugar que a gente possa fazer de QG temporário que fica fora da vista daqui. Não acho que a gente deve mexer no homem agora. A gente pode até salvar ele depois. mas primeiro a gente precisa entender a situação. Correto. O que nós não vamos entender durante a noite. Correto. Invadir, puxar, a gente não sabe a reação, se ele vai querer alertar os outros que a gente está fazendo aquilo. Certo? Nós não vamos saber por que que ele está ali, quem é as luzes que estão andando, se são humanos ou orques. Lembre que aqui os orques vieram para cá. então durante a noite é ruim ter visão. Então vou deixar para entrar de dia. É, eu acho melhor a gente ver de dia vai ter mais movimento mas a gente pode a vista de longe sem precisar entrar. A princípio aí a gente vai saber mais ou menos o que está acontecendo. Perfeito. Então nós vamos caçar um local para passar a noite que tenhamos visão para poder ver a rotina desse colicionamento. Exato. Perfeito. vocês vão querer se afastar mas se manter a visão, né? Eu não vou nem puxar o mapa para fazer viagem nem nada. Vai ser uma busca aí por perto. Então, eu acho que agora vocês vão fazer por gentileza eu classificaria isso daí como um um Explorer. Explore, tá? Explorar. Tá na aba do Wix ali. Quem que quer fazer? Vamos ver. Eu acho que o Explorer é o Ranger. Sim, o Explorer o Tortec também está igual. Explora? A Idril não tem. Eu tenho zero. Eu posso fazer. Se eu ajudar a dar eu tenho que eu tenho que gastar o Rope. Então, o Tortec você precisaria gastar o Rope para poder ajudá-lo também se você quiser. Nós dois temos que gastar o Rope para poder. Ele gastando o Rope ele talvez tenha assim essa é uma mecânica que eu acho até confesso que eu acho um pouco meio pesada vou ver se tem algum subterfúgio depois mas que não precisa gastar o Rope que a princípio eu acho meio chato mas o livro bota bem pontualmente que o ajudante tem que gastar a Rope para poder somar um dadinho. E o ajudado também? Não, aí o ajudado não precisa mas se ele quiser aí ganha o outro dadinho. Entendi. Lembrando que se você usar o ajudado o cara que vai fazer a skill usar os Distintive Fictures ele ganha dois em vez de um então talvez É isso que eu estou pensando que eu acho que no caso os Distintive Fictures vai ser mais o Tortec causa da liderança né? Acho que consegue É, e ele tem dois também, né? Igual o seu. Porque os meus acho que não se encaixam. Tá, então você quer que eu rolo e eu rolo eu gasto Você vai gastar o Rope? Gasto e faço a rolagem Então, gasto o Rope que é para 9 vai usar qual o Distintive Fictures? Liberança Beleza, então você pode rodar com 4 Uhum Quero arrumar um lugar seguro e ao mesmo tempo confortável Perfeito Pode fazer a rolagem Ótimo 22 Cara, você encontra essa região ela tem alguns alguns casebres abandonados ao longo do caminho tá? E você tem uma pequena uma pequena elevação de terra com com uma uma quantidade razoável de árvores e escondido entre essas árvores você acha um desses casebres tá? E esses esses casebres eles são esse casebre em particular ele tá bem escondido da vila a pessoa teria que pra olhar ele teria que conhecer o ponto dele teria que ter uma iluminação um indicativo forte senão a princípio não consegue ver não e aparentemente ele tá vazio e ele tá ele tá até conservado tá? apesar não tem cama não tem móveis o mato já adentrou pra dentro da estrutura mas assim tá? conservado é um local que vocês podem se abrigar por exemplo de uma chuva essa característica do mato já ter adentrado é um sinal de que tá muito tempo vazio ou tem algum indício de que foi habitado recente? tá você olha com calma ali não tem pegadas tá vazio mesmo e nem sinais de de animais entrando ok perfeito tem alguns tem alguns galhos caídos próximos como se fosse até um pouco podres assim é os antigos habitantes estavam tentando construir uma porta porque já tem um formato mas ela tá solta não tá nem presa no batente não ok perfeito o que vocês querem fazer? vamos vamos montar a guarda e descansar e sim revezando é revezando a guarda mais pra entender o a cidade do que nossa proteção né claro que vai de lambuja é bom porque também estamos fadigados e vai descansar perfeito vocês querem agora são 21 horas vocês querem dormir até que horas? 10h acho que é até as 9h da manhã acho que é 24h é 12h 8h é pra cada indivíduo ele precisa descansar 8h tá é mas ele vocês tem como ter que revezar pra fazer imagino que vocês queiram fazer a ronda vão dormir sim aí tem que revezar entre vocês ali botar umas 10h 12h pra cobrir todo mundo perfeito é então até as 8h da manhã perfeito então vamos lá é eu vou eu vou já daqui a pouco eu vou adiantar o relógio vai ser 9h do dia 26 de Nemie é e eu vou fazer uma rolagem aqui o que acontece Idril é o seu turno foi em qual momento da noite? pode ser o primeiro perfeito perfeito você percebe o seguinte você percebe umas criaturas não são humanoides mas não são humanos pela respiração pesada que você escuta naquele silêncio da noite caminhando duas delas caminhando em direção a vila elas sequer olharam para a cabana de vocês mas você as percebe passando e eu vou mostrar para vocês aqui essas criaturas mas para a Idril em especial são dois orques curioso é que esses orques diferentes 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 de outros assim você já conhece um pouco eu não lembro qual que é se chegou a pegar uma baile peguei o orque perfeito não precisa nem fazer rolagem então você percebe que esses orques eles tem os trejeitos de serem de Moria pela pela constituição e Moria é muito longe de onde vocês estão agora é muito ao norte é possível se fosse encontrar criaturas desse perfil nessa região seriam orques de Mordor talvez mas de Moria essa distância e os trejeitos deles te fazem perceber isso e eles estão andando e entram assim eles estão caminhando para a vila você quer tomar alguma atitude eles aparentemente vão entrar lá eles estão indo em que direção eu vou tentar ver certinho onde que eles entram se eu consigo ver eles falando alguma coisa beleza você eles estão indo em direção a vila quando eles entrarem no portão você vai perder a vista deles mas eles estão entrando pelo portão principal sim tá eu ouvi eles comentando alguma coisa aquela conversa de elevador que fica ah você devia ter feito isso ah não mas agora você essas conversas assim de ódio cara eles estão falando com uma linguagem um pouco não habitual para você vamos fazer o seguinte faz uma rolagem de lore por favor você tem grandes chances de passar só para ver se você consegue você pode rolar como você tem ela favorável você vai rolar dois dois feats dies com três três sucess dies você poderia ter passado caramba você não conseguiu porque você tirou o onze né mas eu tirei o seis também vamos lá vamos ver se o seis mais dois oito nove dez não atinge não pera rapidinho é ah você rola com sucesso olha só que só com favorável então seu onze anula ele não conta né mas você tirou um vamos ver um seis não também de qualquer forma vai dar nove cara você não entende o que eles estão falando eles estão falando num linguajar bem com uma assim como é que se diz uma sotaque de orques é que você não está habituada a conhecer as palavras principais para entender a mensagem e eles entram no portão principal você quer fazer alguma coisa a respeito pode ser giras recente não eu vou eu não vou acordar com a gente não eu anotei fiz uma nota mental de que eles estão entrando ali de boendas assim como se fosse casa deles né e vou vou seguir aí quando todo mundo acordar eu falo porque a gente está fadigado né acho que descansar é mais importante perfeito perfeito aí você termina o seu turno sem maiores percalços e no turno opa foi você de novo deixa eu rolar de novo aqui e no turno do Niha você percebe o seguinte você foi logo depois da Idril pode ser assim sim beleza você percebe que as tochas que estavam acesas todas tinham quatro tochas três três tochas quatro no máximo elas se apagaram e só uma ficou concentrada nessa região mais baixa aqui da da vila certo tá só uma ali concentrada o resto se apagou essa que ficou concentrada era a que estava em movimento e foi colocada lá ou ela já estava antes você não tem como saber porque você estava dormindo no momento mas quando você acorda quando você acorda senta ali para fazer seu turno observa a vila você percebe que as outras estão apagadas e tem uma ali parada e ela não está se movimentando então assim se for pela dedução do movimento talvez não seja mas assim antes já tinha uma ali não não tinha ok perfeito eu continuo observando perfeito termina o seu turno no turno do Tortec e do Braavos não acontece nada e vocês chegam lá agora eu vou passar aqui para nove da manhã do dia vinte e seis continua deixa eu ver aqui como é que está continua nevando está nevando fraquinho está frio e vocês chegam lá nove da manhã o que vocês fazem ah sim eu falo para eles dos orques assim tipo olha gente os orques estão entrando aí de moria estão entrando como se fosse a casa deles assim então esse lugar deve estar tomado por orques de moria ou de outro lugar mas eles estão aí eu vou aproveitar aqui gente vou tirar a fadiga de vocês vocês podem recuperar um pontinho de fadiga estou tirando de todo mundo aqui o Tortec ficou com uma o Niha já tinha zero e a Idril foi para duas o Braavos também ficou com duas agora perfeito caraca o que vocês querem fazer tá vamos colocar a reunião de informações os orques entraram alguém viu os orques saindo no meu dor não aconteceu nada demais eu vi eles entrando mas eles estavam resmungando alguma coisa que eu não entendi não consegui decifrar você falou eles seriam quantos eu vi dois mas eles com certeza estão mais eles deviam estar tentando fazer alguma coisa voltada dois nós temos ideia pelo menos que deve existir cinco se a gente contar as duas luzes paradas e uma andando com esses dois que chegaram cinco no mínimo vocês estão olhando para a vila agora? sim tá todos nós eu acho até o Braavos então peraí que eu vou sentou todo mundo em cima do gai da árvore está lá conversando e olhando para a vila cada um em uma árvore e eu numa pedra embaixo então só um minutinho é tá no portão gente aparece um uma pessoa uma senhora ela está carregando uma pá ela vem aqui nesses espaços aqui ó onde tem essas cabanas abandonadas aqui e ela começa a tirar uns entulhos ali tá começa a tirar uns entulhos dali fica trabalhando ali um tempo é uma senhora vocês querem ir lá falar com ela eu não acho bom a gente falar não a gente não sabe se os humanos estão aliados aos orques por causa da situação muitos deles já se aliaram no passado talvez eles possam ser até mesmo adversários se você pensar bem seja quem foi talvez aquele senhor que está na causa tenha ido contra e os outros moradores cederam por ele ter sido dominado entendeu agora a minha pergunta é o que eles estão fazendo na vila todos escondidos só essa senhora saiu nós só vimos dois orques talvez os orques estejam usando eles para alguma coisa eles estejam impedidos de sair não sei mas o que a vila é pequena eles precisam sair para comer sei lá apesar de estar nevando fraca pode fazer com que eles continuem dentro mas isso só nos tempos de hoje com essa informação dos orques acredito que eles estejam no subterrâneo por exemplo um momento que estava iluminando apenas na porta subterrâneo parece ter uma mina lá não sei pode ser talvez eles estejam procurando alguma coisa é como a gente chegou a noite eu não vi nenhum subterrâneo bom como vocês estão olhando para a vila aquela única luz que estava aqui ela não está mais agora não tem mais luz nenhuma por causa do advento do dia do dia Idril você viu o movimento da luz para aquela parte ali? não só vi os orques mesmo não tinha nenhuma diferença mais os orques seguravam tochas? ou alguma fonte de luz? não 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 provavelmente eram só humanos patrulhando a mandato deles ali apareceu o outro senhor agora na porta ele se aproxima da senhora tá e ela bota a pá no chão debaixo de uma dessas cabanas improvisadas aqui eles entram debaixo da cabana e eles saem carregando alguma coisa que parece ser um corpo enrolado num pano um corpo de humano? você tá muda tá? um corpo mas eu ouvi um corpo é de humano parece ser um corpo de humano pela eles estão tirando da cidade ou levando não da cabana assim aqui dessas barraquinhas lá fora exato tá tirando da cabana e levaram pra dentro da cidade e agora tão levando ele pra essa parte aqui ó que tava a única lanterna subterrânea o que vocês querem fazer? a gente pode tentar chegar perto das cabaninhas pra ver o que tá rolando talvez rapaz é não tudo bem vocês podem fazer isso mas eu só quero falar outra coisa aqui em questão mecânica assim é a gente precisaria de que pra formar uma estratégia talvez tática pra entrar no lugar sem ser percebida ter que lidar com os vigilantes fazer esse estudo pra fazer isso ah tá é se tem não sei se tem às vezes não tem né é isso seria mais interação narrativa com o teu personagem e você me disser olha eu quero chegar aqui empurrando essa 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 eu quero chegar aqui correndo eu quero chegar stealth eu quero vir de barco seria uma interação mais sua se você quiser analisar em termos práticos se você tivesse por exemplo querendo invadir o lugar pra ver um ponto mais mais que seja de mais fácil acesso com pra pra uma invasão com força militar eu ia te pedir uma rolaje de battle se você quiser procurar alguma coisa que seja mais de repente algum detalhe que você não percebeu ou não perguntou talvez um explore e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí talvez seria um pouco nessa um pouco nessa nessa pegada assim o insight nesse caso não se aplica igual nos outros jogos o insight seria pra você tentar perceber a intenção de alguém de um personagem aí teria que estar perto do personagem é teria que estar perto do personagem pra fazer isso a senhora tá muito longe o senhor que carregou o gosto tá muito longe olha então eu pretendo ver se a gente deixou de explorar alguma coisa certo e depois eu pensei em rolar um battle um mini ataque não necessariamente tudo nesse mesmo dia tudo agora mas por essas etapas pra reunir mais informações caso a gente precise entrar vendo o que tá ocorrendo atrair o vigilante alguma coisa desse tipo é tipo vamos dizer aqui vamos dizer que o vigilante tá mais pra ali é fazer algum som ou então atirar uma flecha com fogo numa dessas casas que tem luz pra ver a reação de quantos vão sair essas coisas entendeu isso tudo pode ser narrativo você vai falando a gente vai tocando eu tava vou até discutir com o grupo se a gente não pegar uma madrugada dessa pegar uma dessa madrugada que os orcs estiverem fora da cidade estiverem só em dois a gente já conseguiria eliminar eles assim eliminando eles aos poucos lembra outra coisa que eu pensei a cidade fica stealth vocês matando um depois outro ou dois e não todos de uma vez só lembrando que aquele senso de urgência do tempo essa é uma das cidades que vocês tem que ir mas aparentemente em a gente tem quatro dias agora então passou dormiram mais um tem quatro ainda quatro dias pros barcos passarem tá e depois vai ter 30 pra vocês chegarem até o outro ponto onde o o capitão torongio vai estar é nosso limite é 40 é 40 quando vocês saíram lá de então o limite total que a gente tem é 40 agora 34 porque isso aí já passou isso aí beleza então é o seguinte primeiro o Explorer faz o Explorer então é primeiro o Explorer ai não 13 velho cara você não conseguiu observar nada além do que a gente já comentou aqui beleza então aquelas duas pessoas como você ficou olhando aquelas duas pessoas que carregaram o corpo lá pra baixo saíram pronto então e elas foram pra essa casa aqui ok então vou deixar o que a Renata queria fazer agora que eu interrompi ela me desculpe Renata que é ver os vestidos da barraca né sim sem ser percebido assim né ver o que tá rolando por ali você vai stealth sim ok faz sua rolagem então por favor 15 15 certinho e um 6 tá uma runa quer fazer rápido sim você vai rapidão lá na frente pra observar as cabanas teve sorte de não sair ninguém ali no momento e são 4 cabanas conforme tá aí na imagem tá e você percebe o seguinte nessa única cabana aqui tinha tinha marcas de sangue sobre o chão o chão é em terra batida tá terra grama com barro e tinha um pouco de sangue ali inclusive no todo que protege essa cabana nessas outras duas cabanas aqui você percebe alguns utensílios que parecem utensílios básicos de caça mas são muito rústicos alguns ali até tem indicativo de que sejam utensílios de orque assim pelo formato dos 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 itens tá e agora mas parece que é uma barraca dos orques ali tem rastro de que alguém foi arrastado esse sangue parece que ele esguichou de algum lugar ou alguém só limpou com o tecido o sangue que tava nessa cabana aparentemente foi o sangue do corpo que tava ali que as pessoas carregaram você estima não tá esguichado não tá só caído no chão como se aquele corpo tivesse sido morto recente tá e esses itens dos orques parece que eles caíram por ali parece que eles usaram parece que eles tão dormindo ali do tipo ah deixei aqui minha escova de dente minha escova de cabelo minha roupa minha armadura alguma coisa aparentemente eles ficaram um tempo acampados aí mas deixaram coisas de pouco valor eles aparentemente não tão usando mais aí já ficaram nessas quatro barracas agora deixaram o resto de coisas aí só não tem nenhum outro movimento nas outras barracas assim movimento não tá nessa barraca aqui que falta a última descrição tá eu vou pra última então essa barraquinha aqui tem uma coisa muito estranha um saco de couro grande ele deve ter aí um metro e ele tá amarrado com uma corda bem rústica e ele tá com umas manchas e um cheiro pútrifo muito forte umas manchas vermelhas é um saco redondo? ele tá com objetos coisas dentro dele tem um formato razoavelmente redondo sim é grande tá cara eu pego na mão assim eu vou pelo meu conhecimento de vida vou ver se pesa mais ou menos igual uma cabeça assim é maior do que uma cabeça parece ter mais coisa até porque quando você pega ele faz uns barulhos de coisas batendo uma na outra não parece ter nada vivo dentro não eu vou abrir pra ver o que é devagarzinho cara aí você você vê isso aí e eu vou te pedir um teste tá peraí deixa eu pegar aqui a tabela pra abrir o saco? não pra ter visto o que tá dentro só um minuto deixa eu pegar aqui cadê 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 shadows shadows shadow pra source of shadows cara vai ser vai ser só um minutinho tá vai ser você vai ter que fazer um teste pra resistir essa shadow aí você vai ter que fazer um teste de valor lembrando que eu acho que você comprou alguma coisa eu tenho uma habilidade contra shadow deixa eu pegar ela aqui shadow temor dread você favoráveis você vai fazer favoráveis mas não decide as rolagens provocadas por um espírito maligno só que é o dread deixa eu ver qual que você vai rolar aqui cara e é exatamente o dread você pode fazer essa rolagem favorável você vai fazer com velor então vai ser é ah você ah cara vocês compraram pontos de de velor né eu esqueci de botar na tua ficha vocês tem dois né todos vocês compraram né o meu é esse aqui na verdade a against den assim todos os jogadores todas as jogadas de shadow contra o temor são favoráveis e também ganha um de seis nessas rolagens provocadas por espírito maligno fantasma incluindo criaturas possuídos acho foi o wisdom acho que não foi valor não o meu foi o wisdom não foi valor não ah é verdade foi foi o wisdom e nesse caso o dread ele é só pra ver aqui o dread é valor só que você faz aí que tá o dread ele é o dread é uma rolagem com valor apesar de você apesar de você ela ter adquirido isso por uma wisdom ela vai fazer a jogada de dread favorável rolar dois fit dights nesse caso dois fit dights com um d6 dois fit dights e um d6 se você quiser gastar roupa você ganha mais qual é a habilidade que você tem que rolar o velho deixa eu ver quanto que eu tenho aqui eu tenho um só então seriam dois d6 porque eu ganho um d6 pela minha habilidade provocados por espírito maligno não é o caso você já vai rolar com a vantagem com o favorável se tiver um espírito maligno fazendo isso aí ele não tem nenhum espírito maligno te mostrando isso não é o caso se tiver possuído também não é o caso você encontrou um saco cheio de ossos humanos e você vai fazer uma jogada com o velor para tentar resistir esse efeito maligno de shadow tomando seu corpo aí aí você vai fazer dois fit dights pegar o maior valor mais um d6 se quiser gastar hope cara eu não quero usar aquela minha habilidade de sucessão automática vou gastar o hope por isso ela serve também para eu acho que é só para skill tá deixa eu confirmar aqui se não estiver abatido pode gastar então não pode para isso não então vamos lá então vão ser dois d2 mais um d6 mais um d6 mais um d6 10,9,1 você tirou eu sei que você quer me derrubar mas você não vai conseguir cara você tira 11 você não consegue atingir lá o seu tn que é 16 então você ganha mais um pontinho de shadow esse 10 não dá um negocinho não? não seria o 12 né que é o sucesso automático vou botar mais um pontinho para ela aqui você se assusta com aqueles ossos humanos reunidos nesse saco é um saco com ossos humanos só tem ossos humanos só eu vou eu saio de lá eu volto o pessoal e falo que cara eu acho que estou matando humanos aqui acho que já foi acampamento de orque e tem um saco ali com ossos humanos guardados naquela cabaninha ali é nada do nada que dê alguma pista sobre o cinzel não vamos seguir acho que com o plano então de abatê-los a noite e depois tentar invadir de dia eles não fazem patrulhamento não eles não saem vocês só viram os humanos já são meio dia tá e olha para a parte da tarde dificilmente saia na luz é o walk não anda na luz né não sei se o que saiu mas ela já fez os urucais né eu com certeza devo ter esse conhecimento é você deve ter mais eu acho que todo mundo na verdade que vive na terra mesmo sabe que eles não andam no sol né então vocês sabem que os oxos não andam no sol vocês não tem conhecimento os urucais tá é então mas que eles não andam no sol acho que é é de conhecimento comum né mas tá invernando levemente então boa não tem sol bom se tivesse ponto de expiração vou dar para a tua terra tá nevando não tem sol gente tem que lembra do detalhe essa pouca neve que tá aí esse tempo nublado com neve é suficiente para cobrir a luz do sol que queima a pele deles tem que a gente teria que ter a sorte do tempo mudar se ficar sol nós teremos essa chance mas sendo inverno ainda é inverno né inverno é então é quase impossível sim aparecer sol então vamos só o que que vocês querem fazer para emboscá-los na floresta se um humano viesse para a nossa direção seria melhor a gente pode tentar mexer assim ver qual é a rota do humano jogar uma pedrinha que ele fala um pouco eu pensei em você disparar uma flecha uma pedrinha e uma mensagem tchau 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 tchau